O homem ficou ferido durante uma briga no setor Araguaína Sul, em Araguaína. A polícia militar foi ao local e encontrou o senhor com a cabeça sangrando. Ele não queria registrar a ocorrência e só queria ir embora. A vítima foi atingido na cabeça e teve dois cortes. A polícia militar localizou o possível autor, um senhor de 72 anos, que relatou que apenas se defendeu. O idoso, que ainda segurava um capacete de lata na mão, disse aos policiais que estava em frente de sua residência. Quando o homem ferido avançou nele, dizendo que iria lhe matar, após os dois caírem no chão, o idoso usou o seu capacete de lata para se defender, atingindo a cabeça da vítima. Para fazer um socorro, para ficar mais maneiro. Então ele disse o que? Ele disse que socorro, socorro é eu, que eu mato um hoje aqui. Eu vou dar ali para cá e ponelo, eu digo, olha, aí eu meti a mão na, 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 na cintura, eu ajeitava, eu meti a mão na, 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 na cintura, eu ajeitava, eu ia tudo na cintura. Ele disse que eu vou e meti em mim. E meteu a mão na minha cara e eu levei, eu tirei o capacete, tudo bem, eu meti, não tirei, aí eu agarrei nele. Quando eu agarrei, eu coloquei a faca para me levar. De, 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 de tapete, eu morri nessa hora. O senhor pensou que ia morrer? Eu pensei que ia morrer. Aí, quando ele terminou, aí eu gasto Déu, que eu caí a menina, estava lá e vira e correu. Correu, chegou, agarrou, empurrou ele de banda assim, pôs ele sair de mim, aí ele ficou de banda. E eu pegava o facão, aí ele sai dele, eu disse, posso, aí é o facão aqui pegado na mão, eu pegava no facão do carro, do facão, não podia soltar, né? E ele disse, aí, qual é o problema? Eu vou matar ele mesmo. Aí o rapaz disse, não mata não, o rapaz até tomou o facão. O serviço de atendimento móvel de urgência SAMU foi até o local e encaminhou a vítima para a UPA.